This is how we party! É o que faz a vitória, vale a pena! Menino que grita boia Bem longe das parada errada E a mãe que agradece o Bipari Porque hoje o moleque tá dentro de casa Longe do perigo, junto com os amigos Nosso objetivo é sorrir Criançada da periferia subindo na rank Hoje é só capa Hoje é só capa Hoje é só capa Já te disse que isso aqui não é só um joguinho Olha o que ele proporcionou pra mim Pra quem disse que esse sonho não ia virar Olha como o mansado é bem alto Hoje o moleque quer ser jogador Se espelha em mim, sou um sonhador Que acredita que o Free Fire é tipo fã Sucesso, mudança de vida Você que sonhou com uma Game House Morando dentro do morro Imagina o Free Fire te dando isso tudo E agora você tá vivendo do jogo Viajando o mundo de outra maneira MVP da Liga Brasileira Graças a Deus que eu não desisti do meu sonho Hoje é só capa 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 A CIDADE NO BRASIL